Música Olhe para a cruz, foi por ti, porque te amo. A liturgia do quarto domingo da quaresma tem como tema central a misericórdia e a compaixão de Deus. Por isso é conhecido e chamado Domingo da Alegria. As leituras nos apresentam a Deus como o Pai amoroso, cheio de ternura para com o ser humano. Nossa salvação vem pela graça, pelo amor. Jesus em suas ações e palavras externou de modo muito visível e concreto esse amor misericordioso. A liturgia deste dia nos recorda que Deus se faz muito próximo de nós, dialoga conosco, como no encontro de Jesus com Nicodemus. Na primeira leitura do segundo livro das crônicas, nos traz bons ensinamentos para viver o seguimento a Deus e colocar sua proposta de vida em prática. A narrativa do livro das crônicas usa-se de elementos teológicos e formas de expressão típicas de uma época para recordar-nos, no entanto, algo que é indesmentível quando o homem nega a Deus, escolhe caminhos de egoísmo, de autossuficiência, está a construir um futuro marcado por horizontes de dor e de morte. Na verdade, a nossa experiência de todos os dias mostra como a indiferença das pessoas a Deus e as suas propostas geram violência, opressão, exploração, exclusão, sofrimento. Na leitura de crônicas, faz a história do seu povo. Há um convite claro de escutar Deus e apautar as opções que fazemos pelas propostas de Deus. Nesse tempo da quaresma, este texto abre-nos o horizonte de esperança e convida-nos a embarcar na apaixonante aventura da vida nova. Na segunda leitura de Paulo, a comunidade de Efésios retoma o tema da misericórdia, na perspectiva da fé cristã. A carta aos Efésios contém duas partes. A primeira, de forma dogmática, aponta para os elementos essenciais da fé cristã. A segunda, apresenta em forma de exortações a unidade da igreja. O texto deste domingo, assim como a primeira leitura, também faz uma leitura do passado, quando os discípulos ainda eram pecadores e não tinham abraçado a fé em Jesus Cristo. Contudo, o momento presente é moldado pela atividade criadora de Deus, que em seu grande amor nos concede uma vida nova, marcado pela graça. Essa leitura destaca a caminhada da conversão da vida pagã para a vida em Cristo. A vida antes da fé em Jesus é descrita como uma vida de morte e a vida em Cristo como ressurreição dos mortos. É por graça que sois salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja, os ensinamentos da leitura revelam que o amor salvador e libertador de Deus sempre manifesta para resgatar o pecador. Cabe a nós, pecadores, perceber a ação de Deus, escutar a Deus e obedecê-lo. No Evangelho, João recorda-nos que Deus nos amou de tal forma que enviou o Seu Filho Único ao nosso encontro para nos oferecer a vida eterna. Convida-nos a olhar para a cruz de Jesus, a aprender com Ele a lição do amor total, a percorrer com Ele o caminho da entrega e do dom da vida. É esse o caminho da salvação, da vida plena e definitiva. No texto que nos é proposto, Jesus começa por explicar a Nicodemos que o Messias tem que ser levantado ao alto, como Moisés levantou a serpente no deserto, como narra em Números capítulo 21, versículo de 8 a 9. A imagem do levantamento de Jesus refere-se naturalmente à cruz, passo necessário para chegar à exaltação, à vida definitiva. É aí que Jesus manifesta o Seu amor, que indica às pessoas o caminho que eles devem percorrer para alcançar a salvação, à vida plena. Caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos exorta a acreditar no Filho do homem, levantado na cruz, para que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Acreditar no Filho do homem significa aderir a Ele e a sua proposta de vida. Significa aprender a lição do amor e fazer como Jesus, dom total da própria vida a Deus e aos irmãos. É dessa forma que se chega à vida eterna. Reparemos nesse fato notável. Deus não enviou o Seu Filho único ao encontro de pessoas perfeitas e santas, mas enviou o Seu Filho único ao encontro de pessoas pecadoras, egoístas, autossuficientes, a fim de lhes apresentar uma nova proposta de vida. E foi o amor de Jesus, do poder da cruz e da força do Espírito Santo, que nos inseriu numa dinâmica de vida nova e plena. Caros irmãos e irmãs, ao olharmos a vida nos dias atuais, sim, vivemos tempos difíceis com essa pandemia do Covid-19 e também incertezas e tristezas com a política, com a economia, com as estruturas jurídicas do país e tantas outras situações que entristecem o nosso coração. Se recordarmos as palavras de Jesus no Evangelho, vivemos tempos de tempestades, ventanias e enxurradas, quer dizer, tempos de incertezas, tristeza, dor, sofrimento, perdas, desilusão e etc. Mas Deus é maior do que tudo isso que estamos passando e vivendo. Olhe para a cruz, esta é a grande prova do amor de Deus para a humanidade. Ninguém nos ama como o Cristo nos amou e nos ama. Por isso, em tempos difíceis, de desilusão ou provação, confie sempre em Deus. Há esperança, porque o Senhor está no meio de nós. É preciso aprendermos a ver a presença de Deus que nos oferece a verdadeira vida. Já dizia o apóstolo, só tu tens palavras de vida eterna. Normalmente, a ação salvadora de Deus não se manifesta em gestos grandiosos, espetaculares, extraordinários. Manifesta-se nesse gesto simples que todos os dias partilhamos uns com os outros, na amizade, na solidariedade, no esforço em construir um mundo de justiça, de paz, na luta contra o sofrimento e contra a miséria que roubam a vida das pessoas. Por isso, repito novamente, é preciso aprendermos a ver a presença de Deus que nos oferece vida e abundância em tudo aquilo que acontece de bom à nossa volta. Deus ama o seu povo com amor sem limite e mostra esse amor com gestos concretos que proporciona vida. Não esqueçamos nunca esta realidade. Deus ama-nos e vem todos os dias ao nosso encontro para nos oferecer o seu amor e a sua vida. Eu sei que a vida está difícil, mas pense nisso. Deus te ama e enviou o seu Filho Jesus para te resgatar e salvar. Ouça a Deus, obedeça a Deus. Convido a todos a compartilharem sua homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, dê seu like, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.